Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu quero estar mostrando aqui um pouquinho pra vocês um pouquinho da minha rotina pela manhã. Vou estar arrumando aqui o quarto, passar um paninho, é só arrumar ali a cama mesmo, dobrar uma roupinha que eu tirei da corda ontem, que tá aqui, ó, no chiqueirinho da Manu. Aí eu vou arrumar aqui, passar um paninho, depois vou lá arrumar a cozinha. A cozinha, gente, eu já dei uma meio que organizada já, já organizei o armário por dentro, as panelas já estavam tudo bagunçado. Aí eu fui arrumar tudo de novo, já limpei o fogão, já lavei a louça. Aí o que eu volto fazer mesmo é só varrer e passar um paninho também. Aí depois que eu organizar a casa, gente, eu vou, dou uma limpada no banheiro também e depois dou um banhozinho na Manu, ó, onde ela tá os cabelos, ó. Olha lá, dá o outro pessoal, Manu? Aí, e é isso aí, gente. Acompanha aí o nosso vlogzinho, vai ser um mini vlog. É, mas antes de começar o vídeo, gente, não esqueça aí de deixar o seu like e se você for novo, se inscreva aí no canal que vai estar me ajudando bastante, gente. E eu quero, é a minha meta agora, gente, é, além dos inscritos também, né, que os inscritos sempre é bom, mas além dos inscritos, a minha meta agora é bater as 4 mil horas, gente. Se você puder estar acompanhando o meu vídeo aí até o final, vai estar me ajudando bastante. Primeiro, gente, eu vou começar tirando ali a, dobrando as cobertas, lençol da cama, gente, eu não vou trocar porque eu troquei ontem, também troquei as fronhas dos travesseiros, troquei tudo ontem. E vai ser rápido, né, vou arrumar ali a cama, vou estar passando esse aqui, ó, no chão, vai ser rapidinho. Aí eu vou estar mostrando tudo aqui no modo acelerado aqui pra vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Se me now, see me now, see me now Don't need any timeline to prove that this is my life I can see it now, see it now, see now Beautiful people still make mistakes It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame It's your time Give me the messy, give me the pain A rose will not grow without the rain I wanna be someone who says This more than meets the eye Show off your fantasy Bom, gente, ó, olha o que aconteceu com esse rodo, tava passando pano, o rodo, o que que acontece? Soltou aqui, vou jogar ele fora, porque sempre aqui é um rodo maior do que o mundo, olha só que horror Tava até ruim de passar pano, tava ruim com ele Vou pegar a vassoura Jogar isso fora Vou estar passando aqui com a vassoura que é melhor Coloco o pano aqui na vassoura, ó, fica mil vezes melhor Aquele rodo tava muito grande Aí vou continuar passando pano aqui Bom, gente, ó, acabei de passar o pano agora Aí ficou assim, ó A janela eu vou deixar ela fechada mesmo, gente É... Não tá tão frio hoje, não Também não tá tão calor Mas eu vou deixar ela fechada Aí a cama assim, ó Eu mudei a posição, né, como eu já falei Deixei assim, eu achei que ficou melhor Deu mais espaço no quarto Coloquei aquele carrinho ali Aí aqui, gente, eu coloco aqueles... Aqueles traves... É... Como é que se fala? Esses edredores aqui Porque o guarda-roupa não cabe Isso aí eu já falei pra vocês que tá ruim a TV Aí tá vendo? Olha aqui, ó Tá, eu tenho até que organizar de novo Olha só, fica lá em cima as coisas, ó Tá vendo aí? Aí não cabe E eu coloco os mais grossos aqui, tá vendo? Aí não cabe, tá vendo? Aí eu tenho que fazer isso Eu tenho que deixar aqui Aí eu deixo ali Aqueles dois ali que a gente usa E o que a gente não usa muito Eu deixo dentro do guarda-roupa Aí ficou assim, ó Arrumadinho Aí eu organizei os brinquedos da Manu O chão, já passei um paninho também O armário, passei um pano com desinfetante E é isso aí Agora eu vou lá pra cozinha Gente, aqui na cozinha eu... Eu falo só valer Eu já organizei tudo Já lavei a louça Como eu falei pra vocês no início do vídeo Limpei o fogão Já organizei dentro do armário Aí agora eu posso só varrer aqui o chão Aí eu vou varrer aqui rapidinho E na cozinha, gente Eu gosto de passar um pano com cloro primeiro Depois eu passo um pano com desinfetante Aí eu vou estar varrendo agora Depois eu passo um paninho E vou mostrar como que ficou por dentro A organização que eu fiz no armário 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 Se inscreva no canal Viu gente, já passei Primeiro eu passei o pano com cloro Não mostrei passando com cloro Depois eu passei com desinfetante Aí mostrei um pouquinho pra vocês Pra não ficar muito grande o vídeo Aí já tá tudo organizadinho aqui, ó A mesa aqui A mesa, deixei a garrafa de café em cima A geladeira, o fogão já limpei Ali eu deixei aquele tapetezinho da Manu Ali na cima da geladeira deixei só o É, o liquidificador Aí já tá limpinho aqui o fogão Que eu limpei, passei um bombril A pia, já limpei também Ali a chupetinha da Manu E embaçou Eu já lavei as louças Esperar só secar pra guardar Aí aqui, gente, ó Como eu falei que tinha organizado aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui como que ficou Aqui embaixo não tem muito como organizar Porque São mais essas panelinhas aqui Que eu não uso Essas panelas aqui, ó É muito difícil eu usar essas panelas aqui Pessoal, eu tô usando mais essas daqui agora Aí aqui, gente A parte de cima Isso que eu falei que ficou Eu organizei assim Botei Essas Acho que é tapoé que se fala, né, gente? Coloquei tudo assim, ó Tampei tudo Porque Eu costumava guardar uma por dentro da outra Aí eu resolvi fazer assim Colocar Fechar elas com as tampas delas E botar assim Organizadinho assim, ó Aí aqui tá o Negócio de fazer suco de laranja Aqui minha jarra E ali outro também E ali ficou Aquelas Vasilhaszinhas ali, ó Tá vendo? E nessa parte aqui Aqueles potes de vidro Que eu deixava aqui embaixo Aqui, ó Eu tirei tudo daqui Aí eu resolvi colocar tudo aqui Eu deixei nessa parte aqui, ó Onde fica Ali fica os migalzinhos da Manu E eu deixei ali em cima Aqui em cima Os potes de vidro E ali ficou assim também Mais ou menos também O armário é pequeno, gente Não cabem muito essas coisas Aí aqui, gente Aqui, ó Eu coloquei E deixei ali a batedeira O forninho aqui E o micro-ondas E ali deixei a cafeteira E a sanduicheira Nesse balcão aqui Ali embaixo Eu não coloquei nada, não Apesar que a Manu também mexe ali Eu tenho que ficar sempre De olho nela Pra ela não ficar mexendo Tá vendo? Ficou assim, ó Bom, gente Eu agora Eu vou dar um banho na Manu É... Fazer uma madeirinha pra ela E vou fazer ela dormir Aí assim que ela dormir Eu já venho Eu vou fazer o almoço Só que eu não vou estar mostrando aqui pra vocês Não vou gravar A única coisa que eu vou mostrar, gente Eu vou fazer uma chicóriazinha Aí eu vou mostrar como que eu faço a chicória É bem simples E é uma coisinha rápida Por isso que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Eu até esqueci de fechar o armário Vou fechar o armário E é isso aí, gente Aí daqui a pouco eu volto Já aqui na cozinha Preparando o almoço Bebezinho já tomou banho, gente, ó Já tá aqui tomada banho Agora eu vou botar a roupinha nela, gente Separei esse vestidinho aqui pra botar nela Essa fraldinha aqui E vou botar o perfil E só Continuar usando essa pomadinha aqui, ó Ainda tem um restinho aqui E a outra dela sumiu Deve estar por debaixo da cama Que ela jogou de manhã Gente, já botei a roupinha nela, ó Ei, mamãe Dá oi aqui pro pessoal, dá Manu Dá oi pro pessoal Tá? Ela tá com sono Eu vou ver se ela almoça primeiro Eu ia dar mamadeira a ela, gente Mas eu desisti Porque já tá perto do almoço Mas eu vou dar logo o almoçozinho dela Né, filha? E é isso aí, pessoal Agora eu vou lá adiantar lá a comida lá Já fiz o arroz Já fiz farofa Coloquei a linguiça no forno E agora eu vou estar fazendo a chicória Gente, pra Pra mim fazer a chicória Eu gosto de colocar cebola E alho É, vou colocar Dois dentes de alho Coloquei esses dois dentes de alho aqui, ó Que tá até grandinho E a metade A metade dessa cebola Aí, gente, ó A chicória como que tá bonita Meu Deus Olha, gente Como que tá linda Aí, gente Eu vou tirar aqui a quantidade que eu vou fazer Eu não vou fazer tudo Porque Ninguém gosta aqui É só eu que gosto Aí eu vou tirar aqui Algumas folhas que eu vou estar fazendo Lavar bem lavadinha Isso aqui é igual couve Ela Depois que ela vai pro fogo Ela fica tão Ela murcha Ela não rende nada Mas eu vou fazer Só essa quantidadinha aqui Porque Dá pro almoço E já dá pra janta também Já sobra pra janta Aí, gente Eu vou lavar agora Bem lavadinha Vou colocar no escorredor Pra ficar escorrendo Um pouco a água E Daqui a pouco eu volto É, pessoal Tem gente que não gosta de De chicória, né Porque a gente diz Que amarga muito Mas eu gosto Eu gosto desse O amargozinho dela É igual o O gostinho do giló Bem amargozinho Eu vou pegar ali, gente A Como é que fala? A vasilha E já volto Aqui, pessoal Eu vou estar lavando Já vou colocando aqui, ó Pra poder É sair toda essa águazinha dela, né Lavar bem lavadinha É bem simples Depois eu vou cortar ela Aí refogo o alho E refogo a cebola E joga ela dentro E coloca um pouquinho de sal Eu vou ver se eu tenho sazão ainda Que eu acho que eu não tenho sazão ainda Eu vou ver Se tiver Eu coloco um pouquinho de sazão também Já volto aqui, tá, gente? Eu vou parar aqui Pra lavar aqui E daqui a pouco eu volto Agora, pessoal Olha, eu estou refogando aqui o alho com a cebola Aí, quando estiver bem douradinho Eu coloco a chicória Aqui, viu? Já saiu toda a água E eu resolvi também, gente Eu vou colocar um pouquinho de... Aqui, ó Um pouquinho de pimenta com cominho E eu achei um pouquinho de fazão aqui Esse aqui aberto aqui Eu achei esse aqui Vou botar esse restinho aqui E um pouquinho de sal Agora vamos colocar a chicória Já está bom, ó Não está nem muito douradinho Também não está branco demais Acho que já está no ponto, ó Eu vou colocar agora aqui a chicória É, eu acho que vou ter que usar a mão aqui Se não, ao invés de cair dentro da panela Ia cair tudo no fogão Eu não sei porquê, pessoal Eu gosto muito dessas coisas aqui Essas coisas aqui Amargas É... Chicória Giló Eu gosto muito dessas coisas aqui Estão ouvindo aí, gente? O canto do passarinho? Eu estou com dois passarinhos aqui na cozinha Estão tudo felizes Estão que estão aí cantando Está vendo, gente? Aí agora, ó Eu vou colocar Esse restinho aqui de sabão Vou colocar só um pouquinho de sal Abaixar o fogo Já abaixei o fogo E agora eu vou colocar, gente Só... Só um picadinho Vou até usar a mão Porque se eu for pegar com colher Eu vou pegar muito Vou pegar, ó Só uma picadinha de... Pimenta com cominho Vou colar aqui Aí vou dar uma mexida de novo aqui, gente Eu não sei se você aí Quando vocês fazem isso aí Não sei se vocês tiram essa parte aqui do meio Aqui, ó Eu não tiro não, tá, gente? Que eu gosto dessa partezinha aqui, ó Para mim é a parte... É a melhor É a minha preferida Essa partezinha aqui do meio Por isso que eu deixei ela grande assim Está vendo, gente? Olha Como que é rápido E também não rende nada, ó Aí eu já abatei o fogo Aí eu vou... Agora... Só colocar a tampa aqui Deixar ela abafar por um pouquinho E daqui a pouco já volto Já desligo aqui Pessoal, já está tudo prontinho Ó Linguiça Aqui está a farofa Aqui, ó Na chicória O arroz E eu coloquei o feijão para esquentar O feijão está esquentando Ele fica assim, gente Porque eu tempero ele com... Coloco quinó Aí eu coloquei quinó de frango É por isso que ficou assim, ó Meio amarelinho Fica gostoso Com quinó Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça aí de deixar o seu like Se você for novo Se inscreva aí no canal Se você puder também, gente Estar assistindo meu vídeo até o final Para poder estar me ajudando Eu agradeço muito Fico muito grata a cada um de vocês Eu espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos Vai lá, dá tchau pro pessoal Dá tchau pro pessoal Tchau Fala tchau, gente Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau